Isso está disponível para você que está sofrendo e com problemas na vida financeira. Isso está à disposição daqueles que querem vencer, aqueles que estão cansados de chorar, de se lamentar, de viverem desacreditados, porque você de repente só ouve palavras negativas, palavras que não dá, que não pode, que não vai conseguir, que está difícil. É ou não é verdade? As pessoas, elas vivem pressionadas, elas vivem direto ou indiretamente, elas recebem energias negativas de pessoas que se incomodam com o sucesso dela. Pessoas que se entregaram, elas se deram por vencida, realmente não tem jeito, não tem solução, minha vida não muda, mas muda. Apegado a Deus, aliado à palavra dEle, você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer, você vai sair desse sufoco, desse aperto, dessa situação a qual você vive. Deus é grande, grande para te exaltar e grande para te prosperar, mas você precisa dar ouvidos à voz dEle. As pessoas que você assistiu os milagres, um dia elas receberam um convite, como esse que você está recebendo, ou foram convidadas por alguém, ouviram um programa, mas despertou nelas o desejo de lutar. E quando você tem a sua fé despertada, você vence. A fé está aí, dentro de você, seja ela grande ou pequena, ela tem o poder para transformar a sua vida, se tão somente você crer.